Conseguiu recuperar uma carga de bebidas avaliada em 50 mil reais, que havia sido roubada da cidade de Pernambuco. Confira o que disse o delegado Ilamito Ciflício. Essa carga de bebidas foi roubada no estado de Pernambuco. Logo após o roubo, o caminhão em que se encontrava essa mercadoria foi encontrado abandonado. Provavelmente, a mercadoria foi transportada para outro caminhão. E hoje, como já disse, a Polícia Civil e a Polícia Militar de Barra de São Miguel, após denúncia anônima, recuperou essa mercadoria na zona rural. No local no imóvel onde se encontrava a mercadoria, não foi localizado ninguém, ninguém foi preso. Foi apreendida a mercadoria roubada e um caminhão que se encontrava no local. Esse caminhão passará por perícia. Já foi localizado o proprietário desse caminhão e do imóvel onde se encontrava a mercadoria. Será intimado para responder o procedimento e explicar por que essa mercadoria se encontrava no seu imóvel. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Barra de São Miguel. Olha, eu vou para um rápido intervalo. Enquanto isso, vai mandando tua mensagem.